Como eu informei antes, Lucier estava indo à cidade de Buíque para o seu plantão como motorista de ambulância no Hospital Municipal de Buíque. Ele é natural da cidade de Jurema e ele morava aqui na cidade de Arco Verde. Além disso, Lucier era condutor socorrista voluntário do GSVA aqui de Arco Verde. Seu corpo será velado amanhã na cidade de Buíque e o septamento deve acontecer na sua cidade natal, que é a cidade de Jurema, aqui também no interior de Pernambuco. E mais uma vez aqui a nossa cobrança pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT ou quem quer que seja o órgão responsável pela fiscalização desses animais, sejam nas BRs ou sejam nas PEs que cortam o estado de Pernambuco.